E aí boy, o sonro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer goar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, tá no batismo E aí boy, o sonro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer goar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, tá no batismo Bati as taça jeans, hoje eu quero mais jeans Fumaça sobe, pneu queima, eu vivo tipo assim Problema social, avanço os pardal Não me preocupo com as multa no bolso real Audi R8 rasga o vento, bate qualquer time Chama reforço, museu está que chega no skyline Bonde pesado das carretas das naves socadas Onde eu chego as vagabunda quer ser namorada Carro lotado de mulher que cisca meu quintal Joguei as quatro de uma vez na cama de casal Me chama de meu bem, meu ego sobe assim Pois quando eu andava a pé nem olhava pra mim E aí boy, o sonro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer goar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, tá no batismo E aí boy, o sonro do assalto tá vestido de playboy A dona da cidade tudo quer goar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, tá no batismo Meu corpo lindo, cheio de curvas, eu vou percorrer Sou ru do asfalto, eu me apresento com o maior prazer Aonde eu passo sobe o cheiro de pneu queimado E a minha marca registrada é um risco no asfalto Ouvi o rock e nem me viu, exala combustível Depois dos 220 eu fico invisível O pesadelo dos boy, porém o sonho das mina Meia noite e as carretas em volta da piscina Seu nome tá no meu menu, a primeira da lista Sentou no banco do carona, é mal a sala vista Te levo pro motel, carinho e hidromassagem Nós acelera o motor fazendo sacanagem E aí boy, o sonro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer colar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro baixo e os ladão E aí boy, o sonro do assalto tá vestido de playboy As donas da cidade tudo quer colar com nós Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Dinheiro na carteira, carro baixo e os ladão Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração Eu tenho um segredo pra ganhar seu coração